Fala aí, tudo tranquilo? Instalei GNV no meu Versa e olha só no que deu. Assiste esse vídeo aqui até o final para saber um pouco mais sobre a instalação do GNV no meu carro que finalmente eu vou contar para vocês como é que foi. Nos últimos tempos, a gasolina subiu, subiu, subiu e subiu. Não, não, chega, acabou. Não quero mais brincar de Uber, não dá. Com esse preço, gente, fui, não quero mais ser motorista. É pessoal, acho que muita gente está se sentindo assim, muita gente já está indignado com esse aumento da gasolina que não para, o preço só sobe, só sobe, só sobe e a tarifa da Uber que é bom, da 99 que é bom, da Cabify então, os custos estão subindo mas os nossos ganhos estão estagnados. Muitos colegas já falam em largar a profissão, muitos colegas já falam de desistir de dirigir, já teve gente que com certeza aí parou de dirigir. Então se você também está aí nessa situação, se não sabe o que faz, se para, não para, vou te falar o que eu fiz que vai permitir com que eu continue trabalhando. No meu carro, eu fiz o que? Instalei o kit de GNV, para quem não sabe, gás natural veicular, o que me gera uma economia de até 56% nas despesas mensais. Eu até fiz uma continha aqui para ilustrar para vocês o que eu quero dizer com redução de 56% de despesas. Vamos lá. Um litro da gasolina aqui em Florianópolis, ele está girando em torno de R$ 4,00. Tem imposto aí a R$ 3,80, R$ 3,90, R$ 4,20. Então vamos jogar na média R$ 4,00 um litro de gasolina. Para vocês terem uma ideia, há quatro meses atrás, em julho, eu estava pagando R$ 3,05 no litro da gasolina. Agora, 25 de novembro, quatro meses depois mais ou menos, eu estou pagando quanto? R$ 3,99 um mesmo litro de gasolina. Ou seja, um aumento aí de 30% na nossa despesa diária com combustível. Para terem uma ideia, R$ 4,00 um litro da gasolina, o meu Versa, o Versa 1.6, 2013, está fazendo, ou ele faz na gasolina, na casa de 12 a 3, vamos jogar 13 quilômetros por litro, vamos jogar para cima. A R$ 4,00 um litro, eu gasto por quilômetro, ou seja, me custa 1 quilômetro, 30 centavos, ou seja, eu gasto 30 centavos de gasolina para rodar 1 quilômetro. O GNV aqui, tem posto aí a 1,70 e pouco, 1,80 e pouco, 12 reais, vou jogar na média 1,89. O meu Versa está fazendo em torno de 14 quilômetros com 1 metro cúbico. Isso significa o quê? Que eu gasto, ou o meu custo por quilômetro com o GNV é 13 centavos. Contra os 30 da gasolina, 13 para 30, para vocês terem uma ideia, é 56% de redução do consumo com gastos com combustível. Ou seja, gente, eu derrubei pela metade a minha despesa semanal, mensal com combustível. Então, se eu gastava aí em torno de R$ 1.600 a R$ 1.800 por mês de combustível, eu derrubei isso pela metade. Estou gastando hoje em torno de R$ 700. Faz a conta de quanto você tem que trabalhar para ganhar mil reais. E com uma jogada, com uma simples conversão do carro, da gasolina para o GNV, eu consegui derrubar a minha despesa, ou seja, eu consegui fazer que sobrasse mais mil reais no final do mês, no meu bolso, por conta de economia de combustível. Para vocês verem, então, a diferença gritante que é a conversão da gasolina para o gás natural aqui na minha cidade. Agora, faça a conta aí na sua cidade, quanto é que custa o combustível, a gasolina, quanto é que custa um metro cúbico de GNV, e faz essa conta. O carro no GNV, ele tende a andar até um pouquinho mais do que na gasolina. Mas se você não tem uma ideia de quanto o seu carro vai fazer no GNV, e equipare, faça a conta equiparando, que ele tenha o mesmo consumo por litro no metro cúbico. Então, se o seu carro faz aí 12 quilômetros por litro, faça a conta como se ele fizesse 12 quilômetros com o metro cúbico. Veja na diferença do custo da gasolina para o GNV, o quanto você vai economizar. E eu vou mostrar hoje para vocês como é que foi a instalação aqui no meu carro. Então, pessoal, vou mostrar rapidinho aqui para vocês, aonde eu instalei o botãozinho. O botãozinho ficou instalado aqui do lado. Vocês estão vendo aí, ó. Esse é o botãozinho que possibilita a troca do combustível. Qualquer momento eu estou andando na gasolina, eu posso trocar para o GNV e vice-versa. Então, o carro ligou, aqueceu, ele já vai para o GNV. E em qualquer momento, vou pegar uma ladeira, alguma coisa, preciso fazer mais força, preciso trocar para a gasolina, eu venho aqui, aperto no botão, ele troca para a gasolina, no final eu aperto de volta, ele volta para o GNV. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora, para vocês verem aqui, ó, porta-mala do carro, vocês verem que ficou um bom espaço. Cabe tranquilamente aqui duas, três, quatro malas grandes. Aqui eu também tenho, ó, aquele assento para criança, que é sempre útil, eu sempre ando aqui. Então, pessoal, vou mostrar para vocês agora, como é que ficou a instalação aqui no motor, né? Vocês podem ver aqui, ó, está um pouquinho puerado, normal, né? A gente trabalha, para quem acha que não. Aqui ficou os bicos do GNV, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, os bicos do GNV. Aqui, o bocal de abastecimento, onde abastece aqui o GNV. E a bomba, o GNV ficou escondidinho aqui, ó, para não atrapalhar nesse cantinho, nesse espaço vazio. Vocês verem que esteticamente não mexeu muita coisa no motor, o mais aparente é o bico, a bomba e os bicos do GNV. Tudo bem simples, a fiação. Aqui no cantinho, se vocês verem, ficou o módulo. Então, adaptação bem tranquila, não estragou nada, não precisou furar muita coisa, aproveito as próprias furações aqui do motor para fixar os equipamentos do GNV. Gostaram, então? Viu como é que ficou a instalação do GNV no carro? Ficou bacana, lá na frente os bicos injetores, a bomba, lá atrás o cilindro, ocupou ali mais ou menos a metade, um pouco menos da metade ali do porta-mala. Ajeita um pouco aqui e ali, as malas acabam cabendo e eu consigo dar conta de fazer supermercado, fazer viagens para o porto, viagens da rodoviária, sem problema nenhum. e com essa incrível economia aí de 50% na despesa com combustível. E eu anotei também algumas dúvidas aqui, que o pessoal questiona muito com relação ao GNV. Então a gente pergunta, ah, o GNV não estraga o carro? O GNV não acaba com o carro? Eu pesquisei, eu não ia ser idiota de botar o GNV no meu carro, sem pesquisar, e eu vi que o GNV não estraga o motor, o GNV não acaba com o motor. desde que você faça o que? As devidas manutenções preventivas. O que acontece, é mal de muito brasileiro, é andar, 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 andar com o carro, e quando o carro quebra, é que ele leva para a oficina, ele não faz o que? Manutenção preventiva. Se você fizer a manutenção preventiva do seu GNV, do seu carro, você vai andar muito mais tempo com ele, e não vai se incomodar, e não vai ficar na mão, não vai ficar aí na rua, pagando mico com o passageiro dentro do carro. Então, GNV não estraga o motor se você fizer as devidas manutenções. Outra pergunta que me fazem muito, ah, GNV em carro 1.0, vale a pena? Com o kit de quinta geração, vale, porque a perda de desempenho, a perda de potência, ela é muito pequena. Você vai apanhar um pouquinho para subir o morro? Se o morro for muito íngreme, vai. Eu também apanho, e o meu carro é 1.6. O que você faz numa hora dessa? Muito simples, aperta ali o botãozinho da conversão, volta para a gasolina, sobe a ladeira daquele morro que é um pouco mais íngreme, chegou no final, volta de novo para o GNV, e vai embora, segue ser feliz. Então, essa é desculpa, ah, mas a minha cidade tem muito morro, o carro 1.000 perde muita potência? Não cola. Então, tem vários colegas aí andando com o carro 1.000 no GNV, e feliz da vida, porque estão economizando muito no combustível. Outra coisa que muita gente pergunta, ah, o GNV dá muito trabalho até acertar? GNV é uma adaptação, gente. Você está pegando um carro, o motor foi feito para andar a gasolina, você está adaptando ele para rodar no GNV. Isso requer um pouco de quê? De paciência. Você precisa ter um pouco de paciência na hora que for fazer a instalação do GNV no seu carro, pois pode ser que você tenha que voltar umas duas, três, quatro vezes na oficina para fazer mais um ajuste aqui, mais um acerto ali, até que o carro fique 100% adaptado a esse novo tipo de combustível. Então, tenha isso em mente, quando você for instalar o seu GNV, vai requerer um pouco de paciência. E aí, também leva a questão da convertidora. Qual é a melhor convertidora? Qual é a mais interessante? Você tem que dar uma pesquisada, dar uma olhada na sua cidade, veja quais são as opções de convertidora que tem, tenta encontrar gente que instalou em uma, em outra, troca uma ideia, vê como é que foi, como é que não foi. Já reforça que você vai encontrar gente que ficou feliz da vida com uma convertidora, como vai ter gente que vai detonar a mesma convertidora, porque deu problema, porque o carro dele não ficou bom, por isso, por aquilo, por N fatores. Sempre vai ter quem gostou e sempre vai ter quem não gostou. O que eu levei em consideração quando eu escolhi a convertidora para fazer a adaptação do GNV no meu carro? Primeiro, uma que fosse próxima da minha casa, porque se eu precisasse ir lá com certa frequência fosse fácil. Tem gente aí que vai para outras cidades instalar, nada contra. Se você tem tempo, disponibilidade, de perder um, dois dias para ir em outro município fazer a instalação, bacana. Eu procurei uma próxima da minha casa, justamente que cada vez que eu preciso de uma regulagem, de um acerto, ou preciso mexer em alguma coisa no meu GNV, eu pudesse ir lá rapidinho, parasse lá e eles pudessem olhar na hora, que eu não precisasse me deslocar tanto assim para fazer a instalação. Minha opção, deixa o critério de cada um. Outra questão também que eu levei em consideração é o quê? Suporte, atendimento, é os caras estar à disposição para te atender. E eu escolhi uma convertidora, eu escolhi a Prex, aqui na Palhoça, e um dos motivos que me levou a escolher a Prex, a optar pela Prex aqui na Palhoça, foi o Fred, o Fred é o proprietário. O Fred é um cara que ele gosta de atender todo mundo bem, ele preza pelo atendimento, ele te dá toda a atenção, você vai lá, você conversa com ele numa boa, ele te explica, ele te mostra o que ele vai fazer, o porquê que ele está fazendo. É um cara que te dá o suporte, é um cara que se teu carro quebrar num sábado, num domingo de noite, você consegue dar uma ligada para ele, ele te dá o telefone dele, se precisar, você dá uma ligada para ele, ele te dá um apoio, e te dá uma força. Já soube de colegas aí que precisaram, o Fred abriu a oficina no final de semana para ir lá fazer um ajuste, fazer um acerto, para resolver o problema que eventualmente acontece, porque como eu falei, não é um negócio que saiu de fábrica, é uma coisa que é adaptada, e eventualmente ela pode dar algum problema, requerer alguma manutenção, e aí você ter uma oficina que vai estar à tua disposição para te atender, para te dar o suporte, principalmente naqueles momentos críticos, porque a gente trabalha muito com o Uber, trabalha à noite, trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha feriado, e eventualmente pode ser que o carro dê problema num dia desse que não seja no horário comercial, e você ter à disposição uma oficina que vai te atender bem, que vai te dar um bom suporte, é fundamental na hora que você for escolher a sua convertedora. Então fica a dica, vou deixar o endereço e o telefone da Prex aqui na descrição do vídeo, se você quiser ir lá, trocar uma ideia, conversar com o Fred, ver como é que funciona a instalação do engenamento do seu carro, eu recomendo muito. Se você é de outra cidade, minha dica, meu conselho é, faça uma pesquisa, troque uma ideia, dê uma olhada, são várias opções aí de convertedora, com certeza, que você deve ter na sua cidade, veja aquela que melhor cabe no seu bolso, que seja a próxima, e que se dê o devido suporte, faça o devido pós-venda. Eu recomendo, vale muito a pena, só alegria, só felicidade, está sobrando muito mais dinheiro no meu bolso aí, depois que eu instalei o GNV, conforme eu mostrei na matemática ali, 56% de redução no meu gasto com combustível. Gostou? Já se inscreve aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o like que ajuda, e possibilita que o YouTube divulgue mais essa mensagem a outros colegas motoristas, que também estão com esse problema de aumentos sucessivos na gasolina, e já não sabem mais o que fazer, se largam ou não a Uber. Também, dá uma olhadinha aqui do lado, tem outros vídeos aqui no meu canal, outras dicas para ajudar você a ganhar mais dinheiro, a aumentar a sua nota, a ser um motorista melhor. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem!